Esse negócio de tchum, hum, 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 pra ganhar a eleição sem votos é complicado Com esse diga, 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 diga aí vocês vão perder de novo A gente é da turma da vitória e vocês são do... Tac, 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 que não ganha 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 Ou ele então faz assim ó Vão, tchum, hum, 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 que não ganha Vão, vão, hum, hum, e não ganha Vão, vão, hum, hum, que não ganha Vão, vão, hum, hum, e não ganha Ele vai tentar, tentar, mas não vai se eleger porque a bateria tá descarregada Tá assim ó Tcham, 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 tcham Ou então tá assim ó Tac, 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 e não ganha 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 Você tem que desistir desse negócio de tcham, hum, 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 diga, 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 diga Porque você nunca vai ganhar viu Porque o negócio é Tac, 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 e não ganha Tac, 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 e não ganha Tac, 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 e não ganha Esse negócio de tchê Pra ganhar eleição sem votos é complicado Com esse diga, 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 diga aí você perde direto Porque o negócio é esse, pior Ele vai tentar, tentar, mas não vai se eleger Porque a bateria tá descarregada, tá assim, ó Rau, rau, e não ganha Tchuu, rau, rau, e não ganha Perdeu de novo, viu? Tac, 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 e não ganha 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 Tenta, tenta, mas não dá jeito, viu? Porque tá... Só tem zoada, zoada, zoada Mas na hora da urna, cadê o voto? Aí Tac, 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 e não ganha Tac, 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 e não ganha Tac, 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 e não ganha Tac, tac, e não ganha